Galera, no vídeo de hoje, basicamente, eu quero te passar os melhores ID secretos dos Mandrakes pra vocês fazerem aquela skin e chamar a atenção de todo mundo. E, basicamente, eu vou te passar os ID atualizados, né, galera? Porque eu dei uma olhada aqui na loja e, cara, literalmente, eu achei muitas roupas atualizadas. E eu tenho certeza absoluta que se você prestar atenção nesse vídeo aqui, você não vai se arrepender porque o GD vai fazer a melhor skin agora. E, cara, é basicamente a melhor skin do canal, então presta muita atenção. Bom, primeiramente, eu vou pegar nossa casinha, galera, porque eu quero ver se eu consigo encontrar alguma interesseira no vídeo de hoje. E, literalmente, a gente vai fazer aquele famoso teste das interesseiras, né, galera? Eu vou virar um pobrezinho, a gente vai conversar com a menina e, com certeza, ela vai humilhar a gente. Então, bora parar de enrolação, né? Já vou selecionar minha casinha aqui, ó. Eu acho que eu vou pegar qualquer casa. Bom, na verdade, cara, deixa eu dar uma olhada. Eu vou pegar essa casa aqui e, literalmente, eu tô com essa motinha aqui, mas eu não faço ideia quem seja o dono ou a dona, né, galera? Eu não faço ideia de quem seja essa moto, mas eu vou deixar ela aqui na frente da minha casa. E eu espero que ninguém roube ela de mim, né? Já que eu peguei ela de outra pessoa. Bom, eu vou subir aqui pra minha casa porque, basicamente, eu já vou deixar o cofre aberto porque eu não quero ser roubado também. Então, beleza, ó. Vou deixar o cofre aberto, belezinha. Basicamente, agora eu tô pronto. Vou abrir essa parte aqui também. E, cara, literalmente, a gente pode procurar alguma menina agora. Então, vamos lá, né? Eu vou pegar minha motinha aqui no Brookhaven e a gente precisa encontrar alguma interesseira. E eu espero que a gente não demore tanto, né, ó. Vamos dar uma olhada aqui, primeiramente, na praça. Porque, normalmente, o povo fica na praça, ó. E, ó, já tem uma menina aqui, mas, aparentemente, ela não é mandraque. E, ó, pelo que eu tô vendo, tem uma menina parada aqui na frente da delegacia. E, cara, será que eu consigo conversar com essa menina? Bom, não faço ideia, mas, peraí, ó. Vou aproveitar que ela tá parada. Ué, ela tá andando agora. Volta aqui, menina. Ó, tô tentando seguir ela aqui. E, cara, ai, meu Deus do céu, eu vim atropelado pela minha própria moto. E essa menina aqui, literalmente, tá fugindo do GD, ó. Ela pegou o skate agora e eu vou sair correndo atrás dela pra tentar conversar com ela. E, ó, dessa vez, ela parou e eu vou tentar mandar um oi pra ela. Bom, eu mandei um oi pra ela e, literalmente, ela já mandou um oi pra mim também, galera. E eu perguntei, tudo bem? E, cara, será que ela vai me responder? Eu acho que ela vai me responder porque, literalmente, eu tô com uma skin muito bonita. E, cara, essa skin aqui é muito chamativa. E ela falou, sim, e você? Bom, eu falei, que bom, tô bem. E, cara, literalmente, essa menina aqui tá me tratando bem porque eu sou mandraque. E ela falou também, que bom, cara. Então, isso prova que, normalmente, as meninas me tratam bem quando eu sou um mandraque. E, ó, por último, pra gente testar, galera, eu vou, literalmente, pedir pra carregar essa menina no meu ombro. E, ó, vamos ver se ela aceitar. E, cara, literalmente, ela aceitou o pedido. E isso prova que, cara, ela me tratou bem quando eu sou um mandraque. A questão é, galera, será que se eu virar um pobrezinho, essa menina vai me tratar bem? Eu não faço ideia, mas é isso que a gente vai testar agora. Então, pera aí, ó, vou soltar ela aqui no chão. E, literalmente, eu vou ir pra minha casa. E, ó, ela ficou lá. Então, vamos aproveitar que agora a gente, basicamente, vai virar um pobrezinho. E, cara, eu tenho quase certeza que essa menina aqui vai me tratar mal. Ou também pode ser que ela seja humilde, né, cara? Vamos dar uma testada. Vamos lá pra nossa casinha, GDzinho. E eu espero que ela não me siga, né, galera? Porque se ela me seguir, literalmente, ela vai descobrir quem eu sou. E eu espero também que ela não tenha visto o meu nome, cara. Então, vamos lá, ó. Vamos vir aqui pra minha casa, belezinha. Eu já vou deixar até minha casa trancada, galera. Vou deixar trancada pra ninguém conseguir entrar. E, cara, literalmente, eu já tô indo pro meu quarto. Pera aí, onde é meu quarto mesmo? Bom, eu acho que é esse quarto aqui, beleza. Vamos ficar aqui arrumadinho. E bora lá, ó. Entrei aqui na parte dos ID's. Já vou remover todos esses acessórios, ó. Belezinha, já retirei tudo. Vou entrar aqui na roupa. E, cara, a gente pode pesquisar uma roupa aleatória. E eu vou pesquisar rasgado. Bom, ó, pesquisei aqui rasgado. E eu espero que apareça alguma coisa. E, ó, já apareceu essa camiseta. E eu acho que essa camiseta aqui é, literalmente, uma camiseta muito boa. E agora eu entrei aqui na parte dos shorts. E vou pesquisar rasgado de novo, né, galera? Pera aí, ó. Rasgado. Vou dar enter. E, cara, ó, vai aparecer mais algumas opções. Deixa eu dar uma olhada nessa calça. Ó, pode ser essa calça preta mesmo. Não, eu acho que eu vou colocar esses shorts aqui. E vou, literalmente, procurar um cabelo que seja bem aleatório. Ó, deixa eu ver um cabelo que seja bem bagunçado pra gente equipar. Ó, eu vou colocar esse cabelo aqui. Que é um cabelo muito engraçado. E agora, basicamente, eu vou trocar a face do nosso personagem, cara. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa face aqui. Bom, eu acho que essa face aqui é uma face boa. Mas, cara, deixa eu dar uma olhada. Eu acho que eu vou colocar uma face de triste. Bom, na verdade, eu não sei, galera. Agora eu tô indeciso pra encontrar uma face. Deixa eu dar... Eu vou colocar essa face aqui. Porque, literalmente, parece que eu sou noob aqui no Brookhaven. Mas eu também tenho que trocar a animação de andar. Senão ela vai perceber que sou eu. E, cara, eu vou colocar todas as animações padrões. Bom, todas não. Eu vou, literalmente, colocar as animações de andar padrão. Ó, agora sim a gente tá pronto. Então, beleza. Já vou destrancar a minha casa aqui pra gente procurar aquela menina lá. E eu espero que ela não tenha trocado a skin. Senão, cara, eu não vou conseguir encontrar ela. Porque eu nem perguntei o nome da menina, cara. Vamos torcer pra que ela esteja na praça de novo, né? Ó, vamos chegar aqui bem de boa. E, ó, aparentemente, já tem um povo ali. Só que eu vou dar uma olhada por cima antes, né? Então, eu vou subir aqui em cima da delegacia. Pera aí, ó. Vamos subir aqui, GDzinho. Beleza, já tô em cima da delegacia. E eu já vou abrir minha mochila aqui e procurar o binóculos, galera. Galera, achei o binóculos aqui. Beleza. E, ó, pera aí, ó. Vamos dar uma olhada, ó. Tem um povo aqui que, aparentemente, nenhum é aquela menina. Ai, meu Deus do céu, galera. Eu espero que aquela menina não tenha saído. Senão, eu não vou conseguir fazer o teste, né, cara? Bom, vamos dar uma olhada ali, ó. Tem um povo ali na frente. E, ó, aparentemente, tem duas meninas. E, cara, não é aquela menina, não. Ou será que é? Eu não faço ideia, né, galera? Eu não perguntei o nome dela. Bom, eu acho que não era aquela menina, né? Vou dar uma olhada aqui em cima pra ver se eu consigo encontrar alguma moça. Que seja aquela menina lá, cara. Ai, meu Deus do céu. Agora eu tô lascado pra encontrar aquela interesseira. Bom, interesseira não, né? Eu acho que ela é interesseira. Mas, aparentemente, ela tinha me respondido normalmente. E, ó, tem uma menina ali na casa. E, ó, aparentemente, também não é aquela menina. Então, beleza, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou ter que testar outra menina. Ó, tem mais duas meninas aqui na frente dessa casa. E, literalmente, essa menina aqui falou oi pra uma tal de Malu. E, cara, literalmente, essa Malu não vai responder essa menina não, cara. Bom, aparentemente, ela só saiu andando pra lá. Olha isso aqui. Bom, peraí. Eu vou entrar na casa dessa tal de Malu pra ver se ela vai me seguir. E, ó, eu já tô dentro da casa. E, literalmente, eu, aparentemente, sou bem-vindo. Ó, vou acender a luz aqui da casa porque tá muito escuro. Ué, onde que acende a luz? Ah, eu acho que eu tenho que ter permissão. Então, eu vou embora, né? Deixa quieto essa missão, galera. Bom, vamos correr aqui pra frente. Belezinha. Vamos dar uma olhada na praça de novo pra ver se eu encontro alguém. E, ó, aparentemente, a festa já tá rolando aqui no Brookhaven. E tem mais uma menina aqui. E, cara, eu vou ter que testar essa menina aqui porque eu não faço ideia se é ela ou não, né? Comenta aí se você sabe, galera, porque, literalmente, eu não sei, não. Bom, acabei de mandar oi pra essa menina. E, cara, aparentemente, ela falou que já namora. E ela mandou oi e uma carinha triste. Eu vou perguntar pra ela se ela tá bem, né, galera? Bom, eu perguntei tudo bem porque, literalmente, eu só quero conversar. E, cara, eu espero que seja aquela menina, né? Eu não faço ideia, mas, aparentemente, ela é bem parecida. E ela falou tudo. E tu? Ó, pelo menos ela perguntou se eu tô bem, né, galera? E, bom, eu acho que eu encontrei aquela menina, galera. Eu acho que é essa aqui. Bom, eu falei que bom, tô bem. Pelo menos essa menina aqui perguntou se eu tô bem, né, galera? Porque, ultimamente, as meninas sempre me tratam mal, cara. Ó, ela falou graças a Deus. É, verdade, né? Graças a Deus a gente tá bem, né, galera? Eu falei amém porque, literalmente, ela me tratou bem, pelo menos. Ela falou kkkk e, literalmente, saiu correndo pra lá, galera. Então, eu vou deixar ela em paz. Pelo menos ela perguntou se eu tava bem. E isso já é um bom sinal. E, ó, eu vou tentar conversar com essa menina aqui. Bom, mandei oi agora pra essa menina. E eu acho que essa menina aqui é a que eu testei primeiro. E, ó, ela falou oi. Eu perguntei tudo bem, né? Porque eu só quero conversar pra testar as meninas. E, ó, ela, aparentemente, ela não respondeu ainda. E, agora, sim. Ela falou sim. Mas ela não vai perguntar e você? Nossa, é, galera. Como vocês estão vendo? Primeiramente, ela perguntou se eu tava bem. E, dessa vez, ela não perguntou, cara. E ela ainda perguntou por quê, galera. Literalmente, eu perguntei se ela tava bem. E ela falou sim. Por quê, cara? Nossa, essa menina aqui é muito interesseira. E eu falei por nada, né, galera? Porque, literalmente, eu só queria conversar. E, ó, só porque eu tô com roupa rasgada, ela, literalmente, não quer me tratar bem. E ela nem perguntou se eu tava bem, né, galera? Isso me deixa muito triste. E, aparentemente, ela nem quer falar mais com o GD. Então, tá na hora de eu te passar os melhores e dês secretos dos mandragues aqui no Brookhaven. Pra você nunca mais ser humilhado aqui no Brookhaven, né, galera? Então, vamos parar de enrolação. Já vou saindo correndo pra minha casa. Porque, cara, depois que eu te passar esses idês aqui, com certeza, você vai chamar a atenção de todo mundo. Então, presta muita atenção. Bora, galera. Já tô chegando correndo aqui na minha casa. Belezinha? Eu espero que ninguém me visite, né? Ó, vamos chegar aqui na nossa casa. Belezinha, ó. Já vou trancar a porta aqui pra ninguém invadir, né, galera? Vamos subir aqui. Vamos lá, GDzinho. Corre, corre, corre. Vou me ajeitar aqui na cama do GD. Vou entrar já na parte dos idês. Espera aí, ó. Vamos entrar aqui nos idês. E, cara, presta muita atenção e já anota aí no seu caderno, hein, galera? Mas antes, eu quero te mandar um salve pro Bruno, galera. É basicamente um amigo especial do GD. E, cara, eu literalmente esqueci de mandar um salve no início. Então, Bruno, se você estiver assistindo aí, um salve pra você, beleza? Bom, o primeiro idê que a gente vai utilizar, galera, é o 1466183332. Eu vou dar enter e é essa camiseta branca. E, cara, é basicamente uma camiseta branca e com um braço tatuado. Então, cara, é uma camiseta muito mandrake. O segundo idê é basicamente 9832709107. Eu vou dar enter e é esses shorts com um coraçãozinho. E, cara, tem a tatuagem nas duas pernas pra dar aquela diferenciada no nosso estilo. Esse é o 7394713560. E é basicamente essa face fofinha no nosso personagem. O idê do cabelo é o 11899492594. Eu vou dar enter e é esse cabelo loiro muito bonito. 5401020703. Eu vou dar enter. E, cara, é basicamente esse brinco de diamante no nosso personagem. E a gente basicamente já chegou na reta final, galera. O penúltimo idê que a gente vai utilizar é o 6445112286. Eu vou dar enter e é esse acessório de coelho no nosso personagem. E, finalmente, o último idê é o 5727822995. Eu vou dar enter e é esse acessório que fica na cintura do nosso personagem. E, cara, basicamente a skin de hoje é bem básica, né, galera? Não tem muitos idês. Mas, como vocês estão vendo aqui, cara, é literalmente uma camiseta e um shorts muito bonito. E, cara, as cores combinam. E, com certeza, com essa skin aqui, você vai chamar a atenção de todo mundo. E, ó, pelo que eu tava olhando ali pela laje, cara, eu acho que tá chovendo, ó. Ai, meu Deus do céu. Tá chovendo mesmo. Mas não tem problema não, né, ó. Pera aí, eu vou trocar animações do meu personagem. Vamos entrar aqui nas animações. Vou colocar todas essas animações aqui, belezinha. Vou abrir minha mochila. Vou pegar o guarda-chuva, porque a gente precisa encontrar aquela menina lá. E, cara, eu não sei se eu vou encontrar, mas, literalmente, tem uma menina chegando na minha casa. E, ó, ela já chegou falando oi, galera. Eu vou conversar com ela. Bom, eu mandei oi aqui pra ela no Brookhaven. E, ó, literalmente, ela saiu da minha casa do nada. E, cara, eu não entendi muito, não. Ela, literalmente, apareceu na minha casa e saiu, mas tudo bem. Então, vamos parar de enrolação, ó. Deixa eu pegar meu guarda-chuva aqui de novo. Belezinha, vamos lá, galera. Porque eu preciso encontrar aquela menina agora. Ai, meu Deus do céu. Nem dá pra ver que o GD tá embaixo do guarda-chuva. Olha isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu odeio chuva no Brookhaven, galera. Bom, na verdade, eu não sei se é chuva ou se é neve, mas tudo bem. Ó, tem um povo aqui na escola. Será que são eles? Bom, eu acho que não, né, ó. Tem um povo aqui que, aparentemente, eles vão estudar. Então, beleza. Ó, tem uma tal de Malu aqui. Era essa menina que tinha me mandado oi? Bom, agora eu não sei, né? Mas eu já tirei o guarda-chuva aqui da mão pra ver se ela vai me mandar oi ou alguma coisa. E, é, aparentemente, ela não falou nada. Ó, quer ver? Eu vou entrar pra dentro da escola pra ver se ela vai me seguir. E, ó, aparentemente, ela vai me seguir sim, galera. Ela já até mandou um oi. E, ó, ela tá chegando mais perto de mim, galera. E, bom, acabei de mandar um oi aqui pra ela. E, aparentemente, ela vai querer conversar comigo. Porque a nossa skin, literalmente, é muito bonita. Olha isso aqui. Ela perguntou, tudo bem? E eu falei, tudo. E você? Porque, literalmente, como vocês estão vendo, galera? Quando a gente é uma drake linda aqui no Brookhaven, todo mundo quer conversar com a gente. Ué, ela mandou mensagem e, literalmente, não tá aparecendo nada, cara. Ué, galera, será que essa menina aqui ficou bugada? Porque, literalmente, apareceu uma mensagem dela. E, ó, agora sim, ela falou, tô bem. E eu falei, que bom, né, galera? Ó, como vocês estão vendo, eu sempre sou humilde aqui no Brookhaven. E, literalmente, quando eu sou um pobrezinho, todo mundo me trata muito mal. Mas não é essa menina que eu quero testar, né, galera? Eu quero encontrar aquela menina lá. Então, peraí, eu acho que eu vou sair correndo. Eu só vou ver se ela vai mandar mais alguma coisa. E ela perguntou, tem namorado? Meu Deus do céu, galera. E eu tenho, né? Bom, eu falei, tenho. E, literalmente, ela já saiu andando. Então, bora encontrar aquela outra menina pra gente testar ela. Pra ver o que ela vai falar. E, cara, agora vai ser a hora da verdade, né, galera? Literalmente, todo mandrake chama muita atenção aqui no servidor. E, ó, aparentemente, não tem ninguém na praça. Então, bora correr pra outra casa. E eu espero encontrar aquela menina, né, ó. Aparentemente, tem um cara aqui do nada parado na rua. E qual será que é a casa daquela menina lá que me tratou mal, galera? Agora eu não faço ideia, mas vamos dar uma olhada, ó. Tem uma casa que tá aberta. E, literalmente, eu vou entrar aqui já pra dar uma olhada. E, ó, o cara com a camiseta do Flamengo também entrou na casa. Então, cara, eu acho que a gente é visita, né? Nossa, esse quarto aqui é muito bonito. Olha isso. E, ó, tem outro quarto ali. E, ué, cadê o povo dessa casa? Bom, literalmente, eu andei aqui na parte de cima e não encontrei ninguém. E, ó, apareceu uma menina aqui. E é a tal de Malu. Ai, meu Deus do céu, eu entrei na casa da Malu sem querer. Ué, galera, cadê o povo desse servidor? Será que eu não vou conseguir testar mais ninguém? Bom, literalmente, eu já provei que a skin ficou boa. Porque a menina já até perguntou se eu tenho namorada aqui no Brookhaven. Mas é basicamente isso, né? Eu quero encontrar aquela outra menina, mas, aparentemente, eu não vou encontrar ninguém, cara. Então, já que tá chovendo, eu não tô encontrando ninguém. Eu já vou encerrar o vídeo de hoje por aqui, né, galera? Então, comenta aí uma nota de 0 a 10 qual é a nota que você dá pra skin de hoje. Porque, literalmente, ela ficou muito bonita. E, com certeza, você vai chamar a atenção de todo mundo no servidor, beleza, galera? Ó, já até ficou de dia, ó. Literalmente, já até sumiu o céu. O céu nublado, né, na verdade. Porque o céu tá ali, ó. Olha só que coisa linda. Eu vou tentar a última chance pra ver se eu encontro aquela menina que me tratou mal. E, se eu não encontrar, eu vou encerrar o vídeo por aqui, né, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, aparentemente, aqui é a casa de um tal de João Coelho. E tem uma tal de Laurinha SP Costa. E, pera aí, eu vou entrar na casa dessa menina? Ai, meu Deus do céu, eu tô quase entrando na casa. Mas, eu acho que não tem ninguém aqui. É, galera, eu acho que eu não vou conseguir testar mais ninguém. Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e um amasso, GD. Até o próximo vídeo, galera. Fui! Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.